Olá meus queridos e amados irmãos desse seleto grupo Debates Bíblico como também meus amigos do grupo Ministros ligado a CGDB liderado pelo nosso amado pastor Alexandre Justo e também por minha pessoa como também ADM desse grupo também o grupo de ADM que Deus abençoe vocês o grupo Guerreiros da Fé a qual eu sou presidente desse seleto grupo eu poderia citar outros grupos aqui mas eu em especial quero citar esses meus queridos nós estamos chegando agora no final de 2022 são 19 horas e 56 minutos hoje é 31 de dezembro e de uma coisa eu tenho certeza muita coisa pode mudar de hoje para amanhã mas eu tenho aqui a palavra do Senhor essa Bíblia que vocês estão vendo aí linda e maravilhosa mas essa palavra ela não é só para ser lida ela é para você ler meditar e estudá-la essa palavra não é só para ficar aqui em cima da mesa aqui é o escritório mas ela não é só para ficar aqui também e nem lá no quarto não e nem quando eu saio para ir pregar ou quando eu estou na igreja não essa palavra tem que estar aqui dentro do meu coração dentro de mim luz para os meus caminhos é a tua palavra Senhor essa palavra ela tem que brilhar na minha vida na tua vida o que nós não podemos fazer em 2022 vamos fazer agora em 2023 vamos colocar a nossa fé em prática vamos confiar no Senhor Jesus não é no homem não é em Jesus porque Jesus é quem faz tudo por mim e por você Jesus Ele é o caminho a verdade e a vida essa palavra quando a gente lê ela quando a gente medita nela ela abre o nosso entendimento ela tira o homem da terra e leva o homem ao trono de Deus glória a Deus quando o homem ora quando o homem consagra a sua vida quando nós consagramos jejuamos quando nós lemos essa palavra e meditamos nela nós passamos a confiar mais em Deus nós passamos a acreditar mais na palavra de Deus senhores Jesus está voltando não é mais o momento da gente brincar não é mais o momento da gente querer brigar com as nossas próprias mãos não é mais o momento da gente ficar de mal de alguém não vamos aprender a amar perdoar vamos seguir o caminho de Jesus vamos adorar a Deus em espírito ou em verdade essa palavra aqui está se cumprindo essa palavra que você está vendo aí ela está se cumprindo a cada dia a todo momento tudo que Jesus falou tudo que ele deixou escrito está se cumprindo você pode estar quebrado nesta noite você pode estar dizendo pastor França eu estou sem força para orar eu estou sem força para jejuar eu estou sem força para consagrar a minha vida eu não consigo mais ler a Bíblia mas eu quero te dizer nessa noite Deus vai tocar em você o Espírito de Deus vai fazer nascer fé em você o Espírito de Deus vai trabalhar através dessa palavra da Bíblia Sagrada e vai colocar a fé no teu coração de volta você vai poder crescer espiritualmente falando e você também vai poder voltar a prosperar porque Deus Ele tem grandes promessas na minha vida na tua vida e as promessas de Deus só acontecem quando eu e você se coloca na disposição de Deus quando eu e você entrega a nossa vida nos caminhos de Deus cuida dela Deus vai cuidar o Espírito de Deus vai te fortalecer 24 horas Ele vai estar presente contigo de manhã de tarde de noite de madrugada também Deus Ele não nos abandonou eu sei que nessa hora tem muitos irmãos pensando em desistir tem muita gente dizendo Deus não aconteceu nada em 2022 houve mortes tristezas houve muitas enchentes a Covid matou algumas pessoas pessoas se mataram se suicidaram calma essa palavra é para você que está de pé essa palavra é para você que hoje ainda está vivo essa palavra é para você que simplesmente agora nesse exato momento às 20 horas em ponto do dia 31 de dezembro o último dia do ano e do mês essa palavra é para você lembra-te do Senhor no dia da angústia e da aflição lembra-te de Deus também no dia da bonança no dia da paz da felicidade da alegria não só lembre de Deus quando está faltando o pão não não se lembre de Deus somente quando você precisa de um livramento não lembre-se dele todo momento toda hora ao deitar ao levantar ao andar ao sair da chegada diga a Deus minha vida está nas tuas mãos os meus caminhos estão diante de ti me guarda me proteja Deus cuida de mim da minha família e Deus vai cuidar de você Deus vai tratar com a tua vida Deus tem sempre o que é melhor para mim e para você acredita no Senhor deixa de medo deixa de perturbação arranca tudo isso da tua casa da tua vida da tua alma e diga para Deus Senhor a partir de hoje esse ano de 2023 será feita a diferença da minha vida porque dois mil anos atrás Jesus já fez o que tinha de ser feito por mim e por você agora é a hora de a gente confiar de a gente acreditar no Senhor de a gente levantar a cabeça e seguir adiante e dizer Deus ex-me aqui Pai ex-me aqui lembra-te de Jor a dor e sofrimento que ele passou Deus tem uma palavra para a tua vida também Deus vai tirar o sofrimento e a dor da tua vida lembra-te de Jacor lembra-te de Isaac lembra-te de Abraão lembra-te de Moisés lembra-te do profeta Elias também teve luta lembra-te também de Eliseu lembra-te de Ruth de Esther de Naomi lembra-te você de Davi lembra-te de Assaf lembra-te dos profetas Joel Abacuque Amós Nemias lembra-te de Esther no momento de tomar uma decisão e agora o que é que eu faço e o Senhor te diz vai porque Deus te levantou para isso Deus te trouxe te preparou para isso é momento de erguer a cabeça e seguir adiante não tenha medo de nada confia no Senhor Jesus lutas e provações a gente tem todo dia mas também tem vitória todo dia para quem crê para quem confia no Senhor Amém? Amado que Deus em Cristo abençoe a tua vida eu profetizo que Deus vai abençoar a tua família a tua casa o teu ministério eu profetizo em nome do Senhor Jesus aqui com base nesta palavra que toda muralha cairão por terra toda obra do inferno já está destruída e derrotada todo laço que o diabo armou contra a tua vida eita Pai glória a Deus já está caído por terra em nome do Senhor Jesus Amém? Feliz 2023 para você meu amado Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus Amém? e a todos que estão vendo e ouvindo este vídeo agora em nome do Senhor Jesus muito obrigado Deus te agradeço Senhor em nome de Jesus pela minha vida de todos os meus irmãos em Cristo Jesus nesse Brasil e pelo mundo afora pelo deslivramento de morte de enfermidade pelas curas libertação transformação porque eu sei que o Senhor está conosco e nos abençoando muito obrigado Papai em nome de Jesus Amém? Deus em Cristo te abençoe